Hoje estou aqui no bairro Aguinha. Eu vim aqui porque eu vim descobrir um talento. Uma pessoa aqui tem um talento muito interessante. Vou mostrar para vocês esse talento mesmo. Pois segue aí no vídeo. Continua aí no vídeo e vou estar apresentando para vocês aqui no bairro Aguinha, no município de Angatuba, no estado de São Paulo. Olá pessoal, tudo bom por aí? Hoje estou aqui na casa do Luiz Carlos Leme. Aqui no bairro Aguinha, no município de Angatuba. E a gente vai estar gravando aqui umas histórias bem interessantes para vocês aí. Vocês vão gostar. Fica aí assistindo esse vídeo até o final. E no final vai ter uma parte bem interessante que vocês também vão gostar e vão compartilhar com o povo aí. Ajuda aí no like, divulgar o vídeo e vai ser um vídeo bem interessante dessa vez aqui. Vai ter uma história interessante, vai ter uma apresentação no final e vocês vão estar gostando. Continua assistindo aí e vamos lá. Vamos dar início aqui. É Luiz. É isso aí amigo. Bom, agradecer a você por vir gravar com a gente aqui. É muito prazeroso a gente fazer esses vídeos e ter acompanhado o seu trabalho. Um trabalho bonito, uma história bem bacana mesmo. Então vamos contar um pouquinho do que a gente conhece. Legal, legal. A gente gosta de estar gravando essas coisas assim que fica na lembrança. É uma lembrança resgatada que a gente está apresentando para essa faixa etária que hoje existe para estar vendo o que era. É gostoso de gente gravar isso e estar demonstrando. E eu sou Luiz Carlos Leme, mas conhecido por Luiz Procópio, devido a assinatura do meu pai, Joaquim Procópio, que vem do meu avô José Procópio. Moro aqui no bairro da Grinha há uns 25 anos, mas eu nasci num bairro baixo aqui, onde é conhecido por bairro da Coroada. Então, foi lá que eu nasci e tive a oportunidade de ter a minha infância junto com meus avós, que moravam num bairro chamado, onde tenho esse tio, onde eu vou relatar um pedaço da história dele. Na época, minha mãe jogou d'água, minha mãe fazia farinha mesmo, então a gente tinha esse contato com os avós. A gente ficou conhecendo bem as histórias dele, o que ele gostava. Hoje está um pouco dos objetos que ele tinha, que ele gostava. Ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de viver na roça, mas fazia suas artes com madeira e coisa e tal. Então, ele é uma pessoa bastante criativa também. Falando nisso, essa viola aqui foi dele? Diz aos mais velhos que ele possuiu e já deu outra pessoa, então... É um velho velho. Diz que tem pra mais de 100 anos essa violinha. Elas são os dez pontos, escravés de pau, bem antiga mesmo. Uma violinha bem interessante, coisas que é uma relíquia que hoje não se vê mais. É. E o bonequinho é uma das peças, fundamental no que ele fazia, que ele gostava. Nas peças fazia o bonequinho ficar dançando com o refrigo da viola. Então, está aí um dos objetos que era a diversão dele. Um bonito aqui. Um chapéuzinho. Parece que você olhar ali e parece que daqui a pouco ele sai andando ali. É. Então, tinha chance. Esse aqui? Estão vendo? É. Esse aí é uns quadros que talvez ele tenha fabricado. A gente vê aí uns... Esse aí se chama-se rebite, que antigamente vinha, tinha uns... Panelas, panela, caldeirão com água. O arco dele era o rebite. Então, eles faziam isso aí. E também, eu não sei dizer como que se chama essa peça, mas ele sempre tirava a folha de coqueiro, cortava arroz. Então, é um objeto muito utilizado na época e também fabricado à mão por esse meu tipo. Interessante. Essa balancinha que está aqui também é uma montagem deles. Na época, eles colocavam um piso aqui e um produto ali que tinha maneira de... Era o sistema deles na época, né? Era de trocar uma coisa para outra, com os vizinhos. Então, eles tinham esse tipo de balança aí que é uma coisa também... Eu acredito que seja bastante antiga também. É. Se vê, é bem antiga mesmo. Colocavam o peso, mais de menos ali somando um quilo e colocavam o objeto e dá um quilo. Exatamente. Interessante. Então, são coisas que vai... Hoje em dia tudo na tecnologia, tudo, né? Então, é uma coisa que vai ficando, mas a gente é bom reter. É um remitente. Relatar e guardar, né? Ou, como eu lembrasse, essas coisas que a gente tem aqui. Esse aqui também é um banco. Esse banco também é um banco muito antigo dele, que eu nem sei que madeira. que possa ser, mas é madeira muito boa. Eles faziam também na base da machada e em chó e em marra isso. Acho que aqui, para fazer as cavas, tem que ser com formão, né? É. Mas fazia muito bem feito. É um trabalho muito bonito, muito bem feito dele. Artesanal, praticamente, né? Bonito e bonito. Então, eles tinham essa técnica de fazer esse tipo de trabalho, que é muito importante. Muito bom. Já teve um gelodáculo lá que ele mesmo fazia. Hoje não existe mais, né? Com o tempo as coisas vai tudo ficando para trás, né? Vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás, né? Mas é interessante, rapaz, né? Bonito mesmo. Então, e antes de eles também, eu acabei com meu pai morando numa fazenda aqui no bairro do Osleite, né? Eu toda a vida gostei. Gostei de fazer poesia, gostei de escrever, né? E nesse lugar lá, a gente... Eu cresci por aquele tempo. Eu estudei desde a primeira série no bairro do Osleite, né? E era bastante difícil. Hoje em dia está tudo mais fácil. Você tem água dentro de casa. Naquela época não era assim. Então, eu acabei fazendo uma música, na verdade, mas em termos diversos, né? Legal, né? Você não canta, né? Aí até hoje está faltando um instrumentista para fazer um solinho para... Para mim reclamar, né? Para falar, né? Da... 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 para fazer as lições com a professora Lurdinha. Mamãe ficava em casa esperando a gente voltar para irmos para o riacho para roupa mamãe lavada. Enquanto mamãe trabalhava, nós passávamos o dia a brincar na casa do Dito Telli com Antônio, Adilson e o Gilmar. Os filhos do Arsino Pinto nesse instante também já chegavam e só depois que o sol escondia para casa, então nós voltávamos. Que história! Olha, rapaz! Relatou! Na verdade, onde a gente morava hoje é tão diferente lá onde mora um grande amigo nosso também que naquela época não tinha água limpa, então era uma minha mãe que ia até o Riacho, onde morava-se de Dito Telli que também é muito conhecido, mas é muito conhecido e ali que eu lavava roupa mesmo e a tarde voltava para casa. Então são histórias reais que têm acontecido comigo, não só essas, tem outros versos que eu fiz também, que são coisas de tudo, né? Na realidade eu já, quando eu era bem jovem, fui embora através do trabalho, fiquei um bom tempo fora, então acabei escrevendo mais uns versos sobre a ida e a volta. Toda vida gostei de fazer esses versos, né? Gosto de instrumento, troco um pouquinho de instrumento, mas para a gente divertir um pouco mesmo. Bonita! Porque eu fiquei sentado aqui, você começou a declarar ela aí? Você até entra, começa a imaginar que é passado ali, é interessante! É bonito, hein? Porque lá no bairro da Paguarda, lá, até na época ainda tinha, né? Um bairro grande, bastante movimentado, né? Hoje está bem mais, aos poucos vai, então era muito gostoso aquele tempo. Nós já era criançada, mas era muito divertido, né? Era um tempo muito bom, muito saudável, né? Então a gente tem muita recordação sobre esses momentos que a gente passou na vida, nós que temos já aí uns 60, quase assim, tem muita história para contar, né? Essa outra canção que eu fiz mesmo, mas não posso dizer canção porque eu não sei cantar, mas eu gosto de escrever, tem tudo a ver com o que eu estou morando agora. No final, eu falo assim que, vivendo com tanta certeza, no meio desse recanto, onde eu moro aqui na mesa, esse galho aqui. E lugar gostoso, hein? Gostoso, pode ver. Bom, a natureza está do lado aqui, olha. É. Essa árvore ali é centenária também? É centenária, pena que ela está morrendo, pode ver que está caindo os galhos dela. Eu até tenho umas fotos dela assim, mas ela já não vai ter sequência mais. Aos poucos está caindo, mas é centenária. É muito, acho que, olha, não dá para ter mais noção. É gostoso. Tranquilo mesmo, né? É. É gostoso. É sossegado aqui. Nossa, uma delícia, né? E continuando com meu tio, ele era uma pessoa, inclusive, era uma pessoa muito boa, mas ele era bem sistemático. Não é por... É porque é o jeito que a pessoa aí criava, né? Ele era de pouco brincadeira. Ele brincava com a gente, mas ele sabia como brincar, né? Não era assim mesmo. É. É. Então, ele era uma pessoa bacana. A casa dele era muito bem cuidada, né? Até... Ele gostava muito e tudo, foi bem gostosa para vender, né? E eu tenho as fotos aí, né? As casas... Só que eu acabei não lembrando de ter colocado e exposto aqui, mas tem essas fotos. É. Ele sabe depois, né? Consegue até tirar uma foto dela aí. É. Entendi. E... Então, ele era uma pessoa. Daí eu acabei fazendo, né? Depois que ele faleceu. Acabei... Pensando aqui. Fazer uns versos, né? Daí que eu acabei fazendo uns versos. Ele começa assim. Quer falar? Foi, não. Pode ir. Ele começa assim, né? Então, é. Pra mim contar essa história, primeiro eu pensei bastante. Bairro de Raneiro Pouso, morava ali uns 5 anos. Honrado e trabalhador. Na luta era constante. Na sua humilde casinha, tocando a sua galinha, alegrava os musicais. Tudo ali era bem simples, no sítio onde morava. Mas era bem recebido todos que ali chegavam. Lá entrando a casa é sua, brincando assim falava. Fala o mesmo com franqueza. Um café em sua mesa, mas visita não faltava. Era um homem respeitado, do povo ali no lugar. Trabalhava na lavoura com sustento ele tirado. Também era um carpinteiro que gostava de inventar. Inventou por brincadeira um boneco de madeira só para o tempo passar. Naquele simples brinquedo, um barbante colocou. Com o repique da viola, o boneco acompanhou. Imitando o catira, que até ele admirou. Na festinha que ele ia, o povo se divertia com o boneco dançador. Assim ficou conhecido com as suas invenções. Trazia desde os pais uma linda devoção. Chegava no mês de junho, já tinha portadição. As imagens lhe fazia. Em um astro alegria, Santo Antônio e São João. Ao saudoso Horácio Leite fica aqui a sua história. Todos que o conheceram irão guardar na memória. Quantas noites de alegria até a romper da aurora. Foi o tempo que passou e por lembrança deixou o bonequinho e a final. Chico, Chico. Então, isso aí é o relato que eu fiz da história e como ele vivia, né? Manifazia, que ele gostava e tudo é real. Ele tinha mesmo esse... O pessoal me convidava porque naquele tempo lá não tinha muito tipo de diversão. Essa era uma atração. Então era uma atração. Tinha uma festinha no Jair que me dava lá. E eu não sou criança, mas os adultos também gostavam da brincadeira. Porque ele era muito divertido. Ele fazia com o amor aquela brincadeira que ele queria fazer. Era brincadeira, sempre. Mas ele gostava de fazer. Então, o prazer está aqui hoje para complementar essa história que a gente acaba de falar. A Viola e o bonequinho que ficou aí como uma lembrança dessa época. E foi muito para nós. Foi muito bonito. Uma época alegre, né? Que o povo se reunia, se reunia. Era divertido. Foi demais mesmo. Ele gostava do que ele fazia porque trazia alegria para o povo. Era alegria. Era muito... Assim, apesar de ele viver só meio fechado, mas ele tinha esse lado de alegrar as pessoas, né? Tanto na casa dele... Inclusive, se eu falo do café em sua mesa, na verdade era nesse banco que ele tinha. Já deixava ali. Era aqui. Ele tinha a cadeirinha dele aqui. O banco ali, onde ficava um rádio. Porque nós não temos, porque não existe mais. Um rádio muito antigo aqui. Ficava uma garrafa de café. Um caldeirão com água, né? Então era... Quem seguia lá era muito bem hospedado. Ele tinha um carinho das pessoas, né? Uma grande pessoa. Meu nome dele era Horácio Leito. Horácio Leito. É, muitos aí que vão assistir o vídeo aí. Vai ter um da família, que vai ter lembrança. Vai deixar nos comentários para nós aí. Isso, tem. Quem conheceu aí, soube, né? É, acaba, né? É importante. Deixa nos comentários para nós. É, né? É. Grataças a história aí. Ou? Essa é a história. É, toda tracking impacta énergicana. É, para outrahak acho que mostra a terra色. Ou, é, a de garder uma gama alguma coisa negativa de sua própria?" Parece que é isso. Tá antes... É... É né... É... É... Girlera com ela comparação legal. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal